Olá, muito boa noite. O programa Você Escolhe está no ar e o nosso assunto de hoje é sobre extrema pobreza e pessoas consideradas nesta situação são aquelas que apresentam uma renda média de R$ 71,75 por mês. E o objetivo número um da ONU, Organização das Nações Unidas, é acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. E para a gente entender mais sobre esse assunto, nós aqui convidamos o doutor em História, Andrei Martim, nosso convidado. Boa noite, Andrei. Tudo bem? Boa noite, Mário. Seja bem-vindo aos telespectadores. Olha, vamos começar falando o que é pobreza. Olha, Mário, é sempre difícil falar daquilo que nos assusta, né? Sim. Porque falar da pobreza, da desigualdade, conceitos como esses nos levam a pensar a própria condição humana. Então, de forma geral, pensar a ideia de pobreza é pensar uma condição, né? É um estado de privação, de cerceamento de elementos básicos para a manutenção da vida de um sujeito, de um grupo em sociedade. Nesse caso, pensando a partir das oito metas do milênio da ONU, a ideia de pobreza é estruturalmente fundamentada na privação a uma condição alimentar básica, né? No caso, a fome. Se você pensar a própria meta número um, que é a erradicação e privação da alimentação. Inclusive, o próprio símbolo é um prato de comida. Mas, ao mesmo tempo, pensar a ideia de pobreza não somente nos leva a pensar a questão alimentar. Mas, para as outras mais, a supração da alimentação é um problema grave. Então, essa condição de pobreza, na perspectiva de órgãos como a ONU, está ligada justamente à privação alimentar, né? Hoje, quem são as pessoas mais atingidas com a pobreza? Olha, de forma geral, são aqueles grupos de sociedade que estão à margem de uma estrutura capitalista, digamos assim. O conceito clássico de terceiro mundo, né? Que já está sendo repensado, mas, de forma geral, regiões da África, Ásia e América Latina, de forma geral, são espaços onde encontramos esses problemas. Por exemplo, aí entrariam a questão das crianças, que é muito sério, né? Nós temos uma geração de crianças que ainda vivem em condição de pobreza ou extrema pobreza, certo? Mulheres e idosos. São faixas etárias que acabam sendo centrais, infelizmente, na ideia de pobreza hoje no mundo, certo? Essa crise econômica que nós estamos passando, ela contribui ainda mais para agravar a situação da pobreza? Sim, Mário. Pensando justamente nos dados em órgãos como o próprio IPEA, o próprio IPM, Instituto da Pobreza Multidimensional, eles baseiam uma renda de 1,25 dólares mais ou menos por dia. Então, se você pensar num Brasil, como você mesmo pontuou, uma renda de 70 a 80 reais por pessoa, passando por um aumento de estrutura econômica difícil como hoje, diretamente a falta de emprego, a privação de uma estrutura de trabalho vai levar justamente a uma condição de dificuldade de acesso a uma alimentação, moradia, estudo, por aí em diante. E aí entra o papel do governo, o governo federal, o governo estadual, o governo local até. Qual é o papel central desses governos? Olha, o Estado como elemento de auxílio estrutural dos sujeitos, ele sempre tem que estar de olho e observando quais elementos estão cerceando essas possibilidades. O Brasil, nas últimas décadas, ele tem até servido de exemplo de parâmetro para programas, programas assistencialistas, que sim, tiraram o Brasil, se nós formos pensar, da década de 90, de 25% que nós tínhamos nessa linha de pobreza extrema, passou para um índice de 4,9. Mas, ao mesmo tempo, os dados sangram, como diz o sociólogo, nós devemos pensar que será mesmo que somente essa porcentagem está numa condição precária, dentro de uma estrutura econômica hoje. Então, ao mesmo tempo que esses planos governamentais colaboram, sim, para a erradicação, eles nem sempre trazem uma estrutura para que o sujeito consiga dar continuidade nas relações de trabalho. Aí, passando por uma crise, um momento difícil como hoje, nós percebemos que grande parte daquelas classes conseguiram ascender socialmente, ter acesso a outras condições alimentares, escolaridade. E, em um momento como esse, acabam dando uma série de problemas para manter-se, né? Bom, em cima disso em que o André está falando, a nossa equipe preparou uma matéria para mostrar a situação de pessoas que passam por esse problema, né? Que é essa situação, essa condição que é a pobreza. Vamos dar uma olhada. Este homem, que não quer aparecer, é um ex-morador de rua, que só está vivo graças à ajuda de outras pessoas. As ruas de Uraçatuba foi morada por muito tempo para esse jovem de 26 anos. Aqui, nesta praça central, especificamente, ele passou por muitas situações constrangedoras. Ele passou fome, frio, sede, quase foi morto, espancado, brigas, foi assaltado. Eu vou conversar agora com ele para saber mais como que foi essas noites aqui, né? Que pareciam ser intermináveis. Realmente frio, sede, foi toda uma situação muito constrangedora para você, né? Aqui é onde eu passava as minhas noites. Eu dormia de um lado, quando chovia, eu tinha que passar para esse lado que eu estou. Aqui eu conseguia passar a minha noite, mas nem sempre. Por quê? Aqui sempre, sempre eu tenho que estar levantando para qualquer movimento, para caso de alguém vir fazer algum mal comigo. Aí aqui eu tenho que estar em alerta de tudo, porque ninguém está no coração de ninguém. E como que você chegou às ruas de Uraçatuba? Como que você se tornou um morador de rua? Depois da separação da minha mulher, eu não tive mais para onde ir. Como eu não tenho um parente aqui, eu tive que ficar na rua. Aí foi daí que eu conheci a rua de Uraçatuba. Uma vida repleta de insegurança e desespero. que mudou quando uma nova amizade surgiu. Fernanda faz trabalho voluntário para moradores de rua aqui em Uraçatuba. E acolheu este jovem. Ele chegou num momento que nós estávamos num dia de segunda-feira, que a gente estava servindo uma alimentação. Aí, graças a Deus, ele conseguiu um trabalho. Foi onde que a gente estava aí, lutando, para ver o que Deus pode preparar para ir mais para frente. É um novo homem. Um novo homem. Certo, um novo homem. Poder deitar em uma cama quentinha toda noite e beber água gelada no copo de vidro parecia ser impossível para o ex-morador de rua. Mas agora, até os mínimos detalhes se tornam sonhos realizados. E falando em sonho, é aqui neste carrinho de lanchos que foi presente de um amigo que o jovem planeja seu futuro. Ganhou o carrinho, agora estou tentando fazer alguma coisa com ele. Como tem um amigo meu aqui que já está organizando ele. Tirou as peças que estavam nele para poder dar uma organizada, vai pintar, vai reformar para mim. Aí, dependente do que eu for vendendo, do lucro que eu for tirando, eu vou pagando a ele certinho do valor que ele vai me cobrar. O que eu quero está aqui, neste carrinho. Meu futuro está aqui. Para não voltar mais para a rua, está aqui. E está aí. E a gente estava conversando antes do programa, falando das bolhas que tampam os nossos olhos para nós vermos a pobreza mesmo, que acontece no nosso dia a dia. É o reflexo da pobreza em termo regional, isso que a gente mostrou. Mas tem essa coisa do Bolsa Família, tem essa coisa até de quem perde o emprego. Explica um pouquinho. Sim, Mário. Como nós podemos observar aqui, aqui no interior, se você conversar com muitas pessoas, elas vão estar muito distantes algumas perspectivas da ideia de pobreza, do conceito. Porque aqui no interior, nós ainda temos, assim em outras regiões também, a questão do trabalho informal, queria pontuar, por exemplo. O trabalho informal, muitas vezes, ele acaba sendo um método onde essas famílias e sujeitos que passam por uma condição de privação encontram a possibilidade de atingir uma renda per capita mínima que esses órgãos governamentais já consideram como a margem da pobreza. Mas, ao mesmo tempo, isso é um dado preocupante. Um sujeito como esse, que está iniciando a vida no trabalho informal, já é um ponto positivo. Mas, ao mesmo tempo, a estruturação que vai prover daí nem sempre é tão rápida. E a vida não para. Então, muitas vezes, quem está dentro de um bolsa-família, quem está, muitas vezes, dentro de um seguro-desemprego, devemos estar pensando como esses sujeitos também não estão longe de uma zona de risco da ideia de pobreza. Então, no interior ainda, o trabalho informal e alguns programas sociais acabam maquiando algumas realidades, que em cidades, grandes centros, muitas vezes, se tornam muito mais visíveis. Bom, e a gente vai sair do estúdio também e nós vamos para a rua para saber a opinião do povo. Mas, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente já se fala. O Você Escolhe está de volta e o tema de hoje é a extrema pobreza. Eu estou aqui com o doutor em História, Andrei Martim, e a gente vai falar um pouquinho sobre a escassez de recursos e desigualdade na distribuição, que são determinantes e imediatos da pobreza. Professor, quais as metodologias mais adequadas de monitoramento e avaliação das políticas de combate à pobreza? Olha, Mário, como você pontuou, o Brasil não é um país pobre, é um país desigual na forma de distribuir a sua riqueza. E se você pegar, de forma geral, os 10 países, segundo a ONU, que estão na linha de pobreza extrema, muitos deles da África, como Serra Leoa, eles são ricos em recursos, porém não são bem distribuídos. Então, nem sempre a riqueza potencializa, democraticamente, a distribuição de recursos e de alimentos. E, no caso do Brasil, mesmo que nos últimos 10, 15 anos, as políticas públicas contribuíram com a transformação desse quadro, nós ainda temos um déficit na hora de criar estratégias de democratizar e pluralizar as formas de distribuição. A concentração de renda no Brasil, ela ainda, historicamente, ela ainda permanece. O que fazer num país territorial como o nosso? Para a gente resolver, para a gente resolver esse assunto de pobreza? Primeira coisa, um diálogo entre poderes locais e federais, que, muitas vezes, os desencontros nessa relação acabam, como nós já vimos nos últimos anos também, acabam desviando do processo, a trajetória financeira de recursos, que, muitas vezes, vão através de impostos e outros elementos, e não voltam com uma qualidade para os sujeitos, e, quando voltam, muitas vezes, voltam de acordo com alguns interesses. Então, muitos dos sujeitos, mesmo de classes menos abastadas, quanto mais ricos, a condição do imposto existe, mas a qualidade da estrutura acaba não voltando. Então, em um país com dimensões territoriais e historicamente desigual, precisa ser feito um diálogo melhor na relação de como distribuir democraticamente estes recursos. Para não acontecer, como nós vimos, muitas vezes, já no campo político e econômico, regiões serem mais privilegiadas com alguns recursos e outras não, e nem sempre essas regiões melhorarem qualitativamente em relação à pobreza extrema. Qual é, quais são os ingredientes, podemos assim dizer, para que a pessoa, ela realmente, ela saia do nível da pobreza? O que ela precisa? Quais são, qual é o caminho a ser traçado? Primeiro, a questão é uma condição alimentar digna, que eu acho que a própria ONU tem essa percepção pelas metas do milênio, que, a partir do momento que a pessoa tem uma sustentabilidade nutricional mínima, ela tem condições de, gradualmente, aí que entra a condição econômica, de buscar no mercado de trabalho possibilidades, escolarização, e, consequentemente, destes desdobramentos, uma estrutura digna de vida. Porque, justamente, a pobreza não passa somente pela condição biológica, ela também passa pela condição psicológica. Professor, vamos saber o que será que as pessoas nas ruas pensam sobre o que é pobreza. A nossa Rayane Guimarães, a nossa repórter, ela foi às ruas com a nossa roleta em um supermercado na cidade de Birigui e mostrou para a gente o que é que as pessoas pensam sobre pobreza. Olha só. Viemos em Birigui, em um supermercado, para saber a opinião das pessoas e o que elas sabem sobre esse tema. Mas, antes, vamos saber como funciona a nossa roleta. Cada número da roleta corresponde ao assunto do dia. Para girar a roleta, o participante precisa responder uma questão relacionada ao tema abordado no programa. Se a roleta parar no número do tema, ela ganha 50 reais. O que, para você, é extrema pobreza? Eu acho que não tem onde morar, não tem o que comer. Para mim, é isso. Então, se cair no um, você leva 50 reais. Vamos lá? Vamos. Então, roda a roleta. Vamos. Lembrando que tem que cair no número um, hein? Ah, não foi dessa vez. Obrigada, viu? O que é extrema pobreza para você? Ah, extrema pobreza é você não ter dinheiro para fazer a compra do mês, não ter dinheiro para comprar alguma coisa para o seu filho. Essa é extrema pobreza. Então, vamos lá. Se cair no um, você leva 50 reais. Pode rodar? Pode. Ah, não foi dessa vez. Obrigada, viu? O que é extrema pobreza para você? É aquela pessoa que não tem condições de comprar alguma coisa para comer, que não tem como fazer uma compra, né? Sofre da doença, não tem como tratar. Então, se cair no um, você leva 50 reais. Essa rodou forte, hein? Vamos ver. Aê! Levou 50 reais! Ah! Aqui, 50 reais para você! A extrema pobreza para mim é o que o pessoal vive na África, né? O pessoal é muito pobre, mostra nas televisões, inclusive a Cruz Vermelha, que faz atendimento ao pessoal, está pedindo direto auxílio para 0800 lá, entendeu? Então, acredito que é isso aí. Pode rodar a roleta. E aí, será que vamos ter mais um? Lembrando que o tema número um fala sobre a erradicação da pobreza. Será? Será? Lá vem. Será? Vai, vai! Aê! Levou 50 reais! Aqui! Obrigada, viu? Olha, a pobreza para mim, eu acho que está mais lá na Haiti, né? Que a gente vê muitas crianças lá morrendo de fome, passando muita necessidade mesmo. Agora, um pouco também está em geral, muita falta de emprego, dificuldade. Todo lugar as pessoas passam, eu acho que é por aí. Vamos rodar a roleta? Vamos. Vamos ver se vai cair no número um, valendo 50 reais. Ó, está chegando. Passou. Ó, ó, ó. Será? Levou! A extrema pobreza é as pessoas passando fome, necessidade, falta de estudos. Então, é assim, se cair no número um, você ganha 50 reais na roleta do Você Escolhe. Vamos lá? Vamos. Pode girar. Opa, opa, opa. Aê! Levou! Obrigada, viu? Então, até a próxima roleta com mais opiniões e mais prêmios aqui no Você Escolhe, tá? Tchau! Doutor, a pobreza está no Haiti, não tem o que comprar para comer. As pessoas nas ruas estão certas, erradas? Como é que elas estão? Olha, de forma geral, mais do que dados e estatísticas, a realidade, a experiência de vida mostra também como a pobreza está presente no cotidiano. Não que ela esteja errada, acho que todo mundo tem a sua noção, a sua perspectiva dessa ideia. A questão é que nunca é aqui, na cabeça dessa, nunca é com você, sempre com o outro. Em relação a falar de países como a Haiti, realmente, hoje na América Latina é um país que passa por uma situação muito complicada, depende justamente de ajudas internacionais. Mas, o mais interessante da fala é perceber como que a ideia de pobreza sempre está bipolarizada, entre alimentação e renda. É. É uma questão que a ONU também pontua muito, só que, até por interessante, estar no mercado, a roleta, estar dentro de um mercado, mostra justamente cada vez mais. Regiões como, interioranas como a nossa, dependem cada vez mais da compra do alimento para poder manter. Você pensar em gerações passadas, como nossos avós, que muitas vezes tinham uma agricultura de subsistência, mesmo que existiam condições precárias de estruturação, elas produziam o seu alimento. A condição alimentar básica, mesmo que não diversificada, existia. Hoje, cada vez mais, com as ondas migratórias que, principalmente, na década de 50, 60, aconteceram, aqui no interior, as pessoas cada vez mais dependem da compra do alimento. E, se a condição básica da ideia de pobreza vem da alimentação, cada vez mais que passar por uma crise econômica, faltará o dinheiro, a renda, para o alimento. Quero te agradecer pela presença de hoje aqui. O programa foi muito bom. E, claro, deixar a sua mensagem para as pessoas, para que elas possam entender sobre esse nosso assunto de hoje. De forma geral, a ideia de pobreza, a condição de pobreza, ela é plural, ela é múltipla, ela se imperpassa pela alimentação, mas não somente isso. A questão da escolaridade e de outros elementos também estão presentes. E olhar para nossas relações sociais para ver como nós podemos contribuir e refletir cada dia mais sobre como superar esse problema tão difícil para a sociedade. André, muito obrigado. E o Você Escolhe dessa semana termina aqui. Semana que vem, vamos falar sobre as famílias que recebem os benefícios do governo. Se você quer saber mais alguma coisa, quer saber mais sobre o nosso programa, vai lá no nosso portal, www.sbtinterior.com. Semana que vem, no próximo sábado, a gente volta trazendo muito mais Você Escolhe. Até mais.